Olá, companheiros internautas! Aqui quem fala é Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube. Hoje com mais um tutorial aqui para vocês. Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como deixar o Windows 10 o mais rápido possível fazendo uma formatação limpa, ok? É sempre importante você fazer uma formatação limpa no PC para que ele tenha um bom desempenho ao invés de atualizá-lo ou só limpá-lo, certo? Então, esse vídeo é o primeiro de uma sequência grande de uma playlist que chama Deixe o Windows 10 o mais rápido possível com 20 dicas incríveis. Logo, na sequência desse vídeo vão vir mais 19 que vocês vão estar realizando, certo? O link da playlist com todos os vídeos está na descrição desse vídeo aqui, tá? Agora, se vocês não quiserem formatar, pule então para o próximo vídeo, certo? Não é obrigado. É só ir lá na playlist e continuar com o procedimento a partir do segundo vídeo. Vocês podem ignorar o primeiro vídeo, mas eu recomendo uma formatação limpa assim para começar, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui com o vídeo. Como eu já disse, então, nós vamos estar fazendo aqui uma formatação limpa com o Windows 10. Pode ser qualquer versão, está home para o 32 ou 64 bits. O tanto que, é claro, o seu PC suporte os 64 bits, tá? Se ele só suportar a versão 32 bits, você coloca 32. Se ele suportar 64, você coloca 64. Se você não sabe se ele suporta ou não os 64 bits, é só você ver um tutorial que está na descrição desse vídeo aqui. O nome dele é como descobrir qual Windows está instalado, se a versão é 32 ou 64 bits e se está ativado. Nesse vídeo, vocês aprendem a ver se o processador aguenta a tecnologia 64 bits ou não, ok? Então, se você pode ou não estar instalando ela. Beleza, então. Agora que você já sabe qual arquitetura do Windows 10 você vai instalar a 32 ou 64 bits, você vai precisar, então, da ISO do Windows 10 e também da chave de ativação dele, certo? A ISO do Windows 10 eu mostro como baixar em português qualquer uma das arquiteturas do próprio site da Microsoft, tá? Originalzinha, de lá mesmo. Se vocês quiserem ver como fazer, eu tenho um tutorial que mostra isso, tá? O nome dele é como baixar a ISO do Windows 10, Home ou Pro, 32 ou 64 bits em português, tá? Isso não é uma versão pirata não, certo? É a versão original do próprio Windows 10 mesmo, do site da Microsoft. Então, vocês vão lá e baixam o Windows 10 direto ou a ferramenta lá para estar baixando ele, certo? Vocês também podem adquirir o DVD do Windows 10 em formato físico, né? De mídia, comprando de alguma loja, certo? A chave de ativação vocês vão ter que adquirir através de uma compra online da Microsoft, que vai vir por e-mail a chave, e depois você baixa a ISO, como eu já falei. Ou você pode comprar ela através do próprio DVD de mídia física também, como eu já disse. Ela vai vir no DVD, ok? Então, tendo a chave de ativação e o DVD ou a imagem, você vai estar prosseguindo. Se você já tem o DVD, ótimo. O DVD você vai utilizar para instalação já direto. Se você tem a imagem do Windows 10, a ISO, você vai então ter que estar criando um pendrive bootável. Ou então estar criando um DVD instalável dele através dessa imagem, certo? Queimando essa imagem no DVD. Eu tenho dois tutoriais que ensinam isso, tá? Um é de como criar um DVD bootável com instalação do Windows 10 Home Pro 32 64 bits em português. Nesse você vai aprender a queimar a imagem no DVD. E o outro é como criar um pendrive bootável com instalação do Windows 10 Home Pro 32 64 bits em português. Nesse aqui você vai aprender a criar um pendrive bootável, certo? Para estar utilizando ele na instalação do Windows. Eu não vou me estender na explicação de como utilizar o pendrive ou o DVD de instalação no boot do Windows, certo? Através da BIOS. Porque eu já tenho dois tutoriais que explicam como fazer o boot do pendrive através da BIOS, assim como o boot do DVD. No caso, são esses que vocês estão vendo aqui. Que é de como fazer o boot do pendrive ou CD-DVD nas BIOS mais novas. O EFI, para as marcas mais populares. Esse é para as BIOS mais recentes. Suporte o EFI. E um para as BIOS mais antigas, que é como configurar a BIOS para iniciar de um pendrive ou CD-DVD com a instalação do Windows. Ambos os tutoriais explicam como dar o boot no pendrive ou no DVD, certo? Então, tanto faz aí, qual você estiver utilizando. Uma vez que você já aprendeu isso, você vai começar então direto aí com o boot do pendrive ou DVD e com a instalação já do Windows propriamente dita, certo? Então, é daqui que a gente vai continuar agora. Eu estou instalando o Windows 10 através de um pendrive bootável. Pendrive esse que foi feito com o tutorial que vocês já viram agora de pouco que eu comentei, certo? De como criar o pendrive. Todos esses tutoriais estão na descrição do vídeo, certo? Mas, enfim, uma vez que você terminar então de carregar os arquivos do Windows aqui e tiver passado já pela tela de inicialização do Windows com o logo do Windows, vocês vão chegar nessa tela aqui que vocês estão vendo. Essa é a tela de inicialização da instalação do Windows. Aqui vocês têm a opção de mudar algumas coisas. No caso, como vocês podem ver aqui, idioma instalar. Tem só o idioma português Brasil. Isso porque foi o único que eu selecionei quando eu criei a ISO num outro tutorial que eu mostrei para vocês agora há pouco também que está na descrição de como criar a ISO, certo? Por isso, eu vou deixar aqui mesmo, português Brasil. Tem aqui o formato de oro e moeda. Eu vou deixar português Brasil também. Na terceira opção, tem o método de entrada do teclado. Está como português Brasil ABNT. Eu vou colocar português Brasil ABNT 2, que é o formato novo que é utilizado. Na sequência, você vai clicar então aqui em avançar. Então, você vai clicar aqui no meio da tela em instalar agora. Como vocês podem ver, a instalação já está sendo iniciada. Após isso, a primeira janela que vai aparecer para vocês aqui é a janela da chave, certo? Aqui você vai ter que pôr o serial do seu Windows, que é a prova que você comprou ele, né? A ativação dele. Essa chave, ou você, como eu já disse, compra ela pela internet, certo? Ela é mandada por e-mail quando você compra a mídia digital do Windows 10. Ou você recebe ela no próprio DVD quando você compra a mídia física, no DVD ou na capa dele, tá? Ainda é possível que o seu computador já tenha ela porque você comprou ele com o Windows 10. Mas aí, provavelmente, a chave já vai vir no próprio gabinete do computador. Geralmente, atrás, em um adesivo ou embaixo, certo? No caso de um laptop, pode ser que ela esteja dentro do compartimento da bateria. Muitas vezes, simplesmente embaixo do próprio laptop. Isso, no caso de um laptop que já veio com o Windows 10, como eu disse, que você tenha comprado, ok? Enfim, uma vez que você tem então aí a chave, você vai poder estar dando uma conferida nela. Ela é um formato como esse que vocês estão vendo aqui. Ela tem 25 dígitos. Então, com ela em mãos, você pode estar colocando ela aqui nesse campo e daí, clicando para avançar, você vai estar ativando já o seu Windows 10. Se você não ativar ele nesse momento, vamos supor que eu ignore a ativação. Porque tem como fazer isso também, tá? Dá para você instalar o Windows 10 sem realizar a ativação. É possível, sim. Principalmente por questões de a chave não estar em mãos e você precisar instalar o Windows 10 na máquina e mais tarde estar ativando, né? Então, você pode instalar sem ativar ele na hora. Agora, se você instalar ele, depois da instalação, não ativar ele, deixar ele desativado, você vai ter várias restrições do que você pode fazer, tá? Configurações que você não consegue alterar. Após 30 dias dele desativado, ele vai começar a gerar mais restrições ainda. Vários produtos da Microsoft que não vão funcionar. Coisas que você fez vão estar resetando. Ele vai exibir mensagens de que ele não está ativado, que ele é uma cópia de avaliação no canto direito embaixo. Logo, ele vai começar a desligar sozinho, tá? No extremo do tempo de não ativação, ele vai poder até parar de funcionar de vez, certo? Até que você ative ele. Logo, você vai ser obrigado a ativar, cedo ou tarde, tá? Por isso, então, eu vou estar ativando ele aqui agora. Mas só por questão de esclarecer para vocês, caso vocês escolham não ativar ele no momento, como eu já disse, é possível. Tudo que você teria que fazer é clicar aqui em ignorar, estão vendo aqui? Com isso, vocês iam continuar com a instalação normalmente. Só que mais para frente, após algumas telas, vai aparecer essa outra janela aqui que vocês estão vendo. Estão vendo aqui? É a hora de inserir a chave do produto, o Product Key. Apesar dessa janela ser intimidadora, você ainda pode ignorar ela, tá? É só você clicar aqui embaixo, como vocês estão vendo, em fazer isso mais tarde. Depois disso, então, você não ia ter mais nada te avisando sobre a ativação durante a instalação, certo? Só que, como eu já falei, você vai ter que estar ativando ele cedo ou tarde, porque senão vai acontecer os problemas que eu já mencionei. Eu vou estar, portanto, ativando ele já. Vou colocar a chave aqui já na primeira janela. Eu vou tapar ela, tá? Para vocês não poderem ver, porque senão ela vai ser bloqueada. Você não pode divulgar a sua chave, certo? Se várias pessoas usarem a mesma chave, ela se torna uma chave pirateada e não funciona mais, tá? Estou digitando, então, aqui a minha chave. Pronto. Agora, eu vou clicar aqui em Avançar. Com isso, eu venho para essa outra janela, onde tem o contrato de licença. Só clicar em Aceito os Termos de Licença e pode seguir clicando em Avançar. Nessa janela aqui, vocês têm duas opções. A primeira não é uma opção para ser utilizada agora, tá? É uma atualização que você faz com o Windows funcionando. Nós vamos clicar nessa opção de baixo, que é Personalizada. Instalar apenas o Windows Avançado. Dessa forma, você vai estar podendo formatar o seu HD, apagar tudo e criar aí uma nova instalação do Windows do zero. Uma instalação limpa, que é o que a gente quer fazer nesse vídeo, ok? Lembrando que o HD que nós vamos estar apagando é o HD primário, onde está instalado o Windows atual. Você não precisa apagar, por exemplo, um HD secundário, que está aí instalado como slave, certo? Porque aí já não faz diferença na instalação do Windows. É mais o que o Windows está instalado mesmo, certo? Então, clicando aqui, eu vou vir parar nessa outra janela. Aqui vocês vão poder estar vendo os dispositivos, ou seja, os HDs, SSDs, etc., que estiver conectado aí no seu computador. Essa parte do tutorial, eu gravei em um laptop antigo, só para exemplificar mesmo aqui para vocês. Logo, eu não utilizei o pendrive, botava nessa parte aqui do tutorial. Nessa parte eu utilizei um DVD, senão ele ia estar aparecendo aqui também, tá? O pendrive aparece aqui também, como um dispositivo instalado. Então, cuidado para não estar apagando ele no local do que você tem que apagar. Se você tiver um HD slave, como eu já disse, também pode estar aparecendo aqui, certo? Então, você vai ter que pegar a primeira partição aí, que é aquela que está instalada o Windows. Dá para descobrir fácil qual é, porque é aquela que vai ter bastante espaço utilizado aí. É aquela que vocês vão ver que tem o mesmo espaço utilizado que o seu HD principal, o C2 pontos tem, ok? No caso aqui, então, nesse laptop não tem nada, tem só um HD principal e bem pequeno. É um laptop antigo. Podem ver que está aqui espaço não alocado da unidade 0, 60 GB. Eu coloquei esse HD especialmente para fazer o tutorial, tá? É um laptop que eu tinha desmontado, mas enfim. Pode ser um HD de 500 GB, um TB, um SSD, por aí vai. Aí vocês vão então pegar aqui o HD. Podem ver que ele está marcado aqui como espaço não alocado, da unidade 0. Ele está marcado como espaço não alocado, porque eu já apaguei ele, certo? Mas no caso de vocês, provavelmente vocês vão ter uma instalação antiga do Windows aqui ainda, tá? Ela pode estar dividida em várias partições. Provavelmente vai ter uma partição reservada pelo sistema, no caso dos Windows mais novos. Pode ser um outro Windows, ou o Windows 10 mesmo, que tinha na máquina anteriormente. Pode ter alguma partição extra criada pelo próprio usuário, além da partição primária do Windows. Aí então seria ter que estar apagando cada uma delas. Lembrando que vocês não devem apagar outra unidade, tá? No caso, só a que tiver o Windows instalado. Podem notar que essa aqui está a unidade 0, certo? No caso, vocês iriam estar apagando só a unidade 0, se for ela que o Windows está instalado. Se o Windows estiver instalado na unidade 0 e tiver uma unidade 1, 2, 3, vocês não precisam apagar as outras, tá? Porque são outros discos. Mas enfim, uma vez selecionadas então aqui as que você precisa apagar, você vai clicar aqui em excluir, aí você ia dar ok, ia excluir ela, e aí ia excluir todas as outras aí que fizessem parte da mesma unidade, certo? No caso, todas as partições da mesma unidade onde o Windows está instalado. Leve em consideração que ao apagar todo o HD, vocês vão ter apagado tudo que tem nele, tá? Então se tem alguma coisa importante pra vocês aí, façam um backup anteriormente de estar fazendo esse processo, certo? Após essa exclusão, não tem mais como recuperar. Até esse momento em questão, ainda dá pra você fechar, voltar todo o processo, e ir lá e salvar o que você quer, certo? Depois que você excluir aqui, aí não dá mais. Aí a instalação anterior já vai ter desaparecido e tudo que tinha nela também. Então se você está decidido a formatar, você exclui aí todas as partições dessa mesma unidade onde está o Windows instalado, você apaga uma por uma, e depois de excluir todas elas, elas vão ter se transformado em espaço não alocado, todo esse espaço não alocado vai se juntar em uma só unidade, no caso você vai ter um local só aqui que você vai estar vendo com todo o espaço, caso tivesse várias partições, tá? Se tivesse uma ou duas, três partições, vai juntar tudo em uma só, marcado como espaço não alocado. Uma vez assim, você vai clicar em cima dela aqui, deixar ela selecionada, e aí vai clicar aqui em novo. Aqui você pode selecionar o tamanho que você quer que essa partição tenha, tá? Por default, já vai estar sendo utilizado tudo que tem de espaço, como vocês estão vendo, no caso aqui 60 GB, se você tivesse um HD de 1 TB, por exemplo, ele ia estar selecionando 1 TB, tá? Automaticamente. Não tem necessidade de você criar partições aqui, tá? Só se você quiser. Então deixa aqui do jeito que está, e clica aqui em aplicar. Aí então vai aparecer essa janelinha aqui, vai estar avisando que o Windows pode estar criando partições para recursos de segurança. É uma partição de segurança que ele cria com uns 500 MB, normal, pode clicar em OK. Com isso já está sendo criada então aqui a partição. Podem ver que já foi criada. Criou essa partição principal aqui, que é a primária, estão vendo aqui na frente, que tem quase todo o espaço do HD, 59,5 GB, é onde você vai estar instalando, no caso, o Windows. Criou também essa partição aqui, reservada pelo sistema, que é uma de segurança, como eu já mencionei que ele ia criar. Estão vendo? Tipo sistema na frente. Então, feito isso, nós vamos selecionar então a partição primária, que é onde nós vamos estar instalando o Windows, ou seja, a maior partição que tem aqui. Ok? Deixa ela selecionada então, aí clica então em avançar. Com isso já começou a instalação do Windows, essa etapa pode demorar um bom tempo, dependendo do seu computador. Primeiramente, tudo vai ser copiado aqui para dentro do HD, no caso, os arquivos do Windows. Depois vai estar preparando os arquivos para instalação, na sequência vai estar instalando os recursos, depois instalando as atualizações, e por último, concluindo. Eu estou dando uma boa avançada aqui, rápido, uma acelerada no vídeo, para não perder o tempo de vocês, tá? Qualquer outra etapa aqui na sequência que também demora, eu vou estar dando uma acelerada também, tá? Para terminar rapidinho. Mas para vocês vai demorar um bom tempo, ok? Nada que passe de uma hora também, tá? Então é isso, está terminando já aqui, aí vai aparecer uma janela avisando que o Windows precisa ser reiniciado, você pode esperar ele reiniciar, ou clicar em reiniciar agora, eu já vou apertar para reiniciar já mesmo, para não perder tempo, aí você vai ver então o computador reiniciando, o Windows dando o boot novamente, ele vai carregar novamente então, vai aparecer que ele está preparando os dispositivos, vai demorar um bom tempinho também, eu estou dando aquela corrida para não perder tempo como eu já falei, aí ele está preparando para iniciar as configurações, ele reinicia mais uma vez ainda, ele vai carregar novamente, nesses reinícios, pode ser que o Windows tente iniciar aí o pendrive, ou o CD-DVD, pode ser que apareça lá, pressione uma tecla para iniciar o CD-DVD, não é mais necessário você apertar, tá? Deixa o computador, o computador iniciar normalmente agora, dessa vez a gente vai chegar, numa etapa de configurações, tá? Logo após aqui o desaparecimento do logo do Windows, vocês vão chegar nessa janela aqui, que já vai ser as configurações do Windows já, agora ele praticamente já está instalado, é só configurar, ok? Essa etapa do campeonato, você já pode até retirar, o DVD ou o pendrive também, se você está com ele aí ainda, tá? Não precisa mais, o que você utilizou para fazer a formatação, certo? Então, uma vez aqui nessa realizar ações mais rápido, nós vamos estar começando a fazer aqui as configurações, certo? Aqui nós vamos ter a opção de configurar bastante coisas do Windows, tá? Principalmente parte de feedback para Microsoft, compartilhamento, recursos de aplicativos, aprimoramento de usuário, regras de firewall, Windows Update, etc, tá? Não é necessário fazer isso agora, tá? Se você quiser, você pode clicar aqui em personalizar as configurações, tá vendo aqui? Dessa forma você vai estar podendo passar por várias telas, onde você vai estar escolhendo configuração por configuração, várias coisas aí a seu gosto, certo? Eu não vou fazer isso agora, porque vai perder um pouco mais de tempo de vídeo, e não vai ser necessário, porque tudo que a gente configurar aqui, a gente pode configurar mais tarde no Windows, tá? E na sequência dos outros 19 tutoriais, que vem depois nessa playlist aqui, de como deixar o Windows 10 o mais rápido possível, vocês vão aprender a configurar não só isso daqui, mas muito mais, de forma a deixar o Windows mais rápido, tá? Então não tem necessidade de mexer nisso agora, tá? Por isso eu vou clicar aqui em usar configurações expressas, dessa forma já vai ser terminada aqui a instalação com as configurações default do Windows, que são as mais recomendadas pela Microsoft, mas, como eu já disse, nós vamos mudar depois, tá? Então, por hora, vou dar um clique aqui em usar configurações expressas, aí agora como vocês podem ver, o Windows está pedindo para a gente esperar mais um momento, aí vai aparecer essa tela falando, Olá, estamos preparando tudo para você, obtendo atualizações críticas, nessa etapa o Windows vai estar obtendo atualizações críticas aí para o seu computador, de drivers e do próprio Windows, uma vez é claro que você já esteja conectado com a internet, numa conexão roteada, certo? Senão, iria só pular essa etapa, depois vai aparecer de volta em breve, mais uma vez vai pedir para guardar um momento, e aí vai chegar nessa tela aqui que vocês estão vendo, aqui vai estar perguntando quem é o proprietário desse computador, aí você vai escolher aqui entre as opções minha organização e e-mail, como o meu computador é um computador pessoal, eu vou clicar aqui em e-mail, certo? Aí agora eu vou clicar aqui em próximo, mais um instante, e aí o Windows vai pedir para você se logar aqui na sua conta da Microsoft, ou seja, a sua conta de e-mail do Hotmail Outlook, você não é obrigado a fazer isso, tá? Se você se logar, você vai ter algumas vantagens, você vai ter aí acesso direto a aplicativos da Microsoft, configurações compartilhadas, seus dados já vão ser importados para o computador da internet, mas eu realmente não gosto de fazer esse tipo de login, tá? E como eu disse, você não é obrigado a se logar com essa conta online, offline você não ia conseguir mesmo, tá? Mas vai do gosto, se você for se logar com a sua conta Microsoft, você vai então colocar o e-mail ou o telefone que você utilizou para ativar ela, e a senha, certo? Dessa forma você ia estar automatizando aí o seu processo de configuração dos seus dados pessoais, se você não tem uma conta, mas você quer criar uma, você pode clicar aqui em criar uma, estão vendo aqui? Isso vai jogar você para uma outra janela, vocês vão estar podendo criar um cadastro aqui para uma conta da Microsoft, assim como você iria criar no site da Microsoft lá para fazer um e-mail, tá? Lógico que como vocês já sabem, vocês vão ter que ter uma conexão com a internet já pronta, como eu já mencionei, tá? Só que eu não vou criar uma conta aqui agora, eu até tenho uma já, mas eu também não vou utilizar ela, eu gosto de criar uma conta local, como eu falei, eu não sou muito fã de utilizar esses logins online, então eu vou clicar aqui para voltar, e vou mostrar para vocês que dá para pular esse procedimento, clicando aqui em ignorar essa etapa, estão vendo aqui? Dessa forma você não vai precisar se logar com a conta da Microsoft, nem criar uma. Então eu vou clicar aqui agora, ignorar essa etapa, e com isso eu vou vir para essa outra janela aqui, aqui você vai simplesmente criar uma conta de usuário local no computador, que é o que eu mais gosto de fazer, para falar a verdade, estão vendo aqui? Cria uma conta para esse computador. Aqui não tem segredo, tá? Você vai apenas digitar o seu nome de usuário, eu vou digitar aqui meu nome, Maurício, aí logo abaixo tem proteja, que é para você estar colocando uma senha, certo? Aí você então digitaria uma senha aqui, ia redigitar essa senha aqui, tá? E daí você iria estar colocando uma dica para a senha, logo abaixo aqui, ok? Não é obrigado você colocar nem a senha, nem a dica para a senha, tá? No momento eu vou deixar a senha mesmo, até porque eu estou utilizando um computador aqui de teste, certo? Um laptop como eu já falei agora, mas vocês podem estar colocando então sua senha e sua dica para a senha. Como eu vou deixar a senha, eu já vou ligar o computador e estar logando automaticamente, certo? Mas você pode, depois se você não colocou a senha agora também, ir lá nas configurações de usuário e estar colocando a senha posteriormente, certo? Então na sequência eu vou clicar aqui em avançar, vai aparecer para esperar mais um momento novamente, aí vai aparecer, olá, estamos preparando tudo para você, não vai demorar muito, dependendo do seu PC pode ser que demore um pouco sim, tá? Vai aparecer que está configurando os aplicativos, cuidando de algumas coisas, eu estou dando uma boa corrida aqui no vídeo, certo? Para acabar rapidamente, mas não vai demorar mais do que 10, 15 minutos também, tá? Depois disso você já vai estar logando automaticamente aqui no seu computador e terminamos aqui, ó. Apareceu a mensagem vamos começar, com isso você já vai aparecer no desktop do seu Windows, já está então aqui instalado o Windows 10, seja qual for ele que você escolheu, 32 ou 64 bits, Home Pro ou até uma distribuição dele, normalzinho, está aqui então a área de trabalho do seu Windows 10, está em português, graças a isso que eu peguei no outro tutorial lá, que está na descrição que eu comentei para vocês já. O Windows 10, por default, ele já instala drivers genéricos que vão fazer com que tudo já comece funcionando, certo? Diferente de um Windows mais antigo, que você tem que procurar todos os drivers com uma certa dificuldade, você vai já, no Windows 10, está com os drivers funcionando já por default. Pode ver que tem, no caso, o vídeo já, né? Já está funcionando também o áudio, normalmente, pode ver, vou clicar aqui na barrinha do alto-falante aqui, do som do sistema. Vou também clicar aqui no Microsoft Edge agora, para abrir o navegador aqui do Windows 10 padrão, só para mostrar para vocês que está funcionando na internet normal, tá? Eu tenho uma conexão roteada, como eu já falei, vou digitar qualquer coisa aqui, tutoriais para tudo, vou maximizar a janela, e como vocês podem ver, está aqui, tutoriais para tudo, funcionando normalmente, certo? Fluindo bem a conexão aqui e tudo. Eu vou, na sequência, então, agora fechar aqui, certo? Vou também mostrar para vocês, aqui na área de trabalho novamente, o menu iniciar do Windows, como que está. Está normal, podem ver aqui. Bem bonita aqui essa mesclagem que foi feita no Windows 10, mas nos próximos tutoriais, nós vamos estar até removendo uma boa parte disso, deixando ele mais leve, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Vou mostrar para vocês também que o Windows 10 está ativado, certo? Visto que eu já tinha ativado ele lá atrás, durante a instalação. Para poder ver isso, é bem fácil, é só clicar e segurar a tecla do Windows, e depois apertar a tecla Pause Break no teclado, tá? A tecla Pause Break fica lá do lado do Scroll Lock, que também fica perto do Print Screen, tá? Então, você segurou a tecla do Windows, apertou a tecla Pause Break, por isso eu vou abrir aqui a tela do sistema, você poderia chegar aqui de outra forma também, tá? Aqui vocês podem estar vendo várias coisas, como vocês podem ver logo aqui abaixo, ativação do Windows, está avisando que o Windows está ativado, estão vendo aqui? A ideia do produto logo abaixo está tampada para que não seja visualizada, certo? Para não divulgar a minha chave. Então, está aqui corretamente ativado o Windows. Se ele não tivesse sido ativado ainda, vocês poderiam estar clicando aqui, estão vendo aqui onde está escrito alterar a chave do produto, Product Key na frente, clicando aqui e ativar essa janelinha aqui, nela vocês iam clicar sim, certo? Dessa forma vocês iam executar o aplicativo de ativação do Windows 10, com isso ia aparecer essa janela que vocês estão vendo, e aqui vocês poderiam estar inserindo a chave do Windows, tá? Seu serial, para poder estar ativando ele, depois estar clicando em avançar, que ia mudar o botão aqui, cancelar e ia se tornar avançar, tá? Eu não vou colocar mais nada aqui agora, porque o meu já está ativado, tá? Mas, então, se você não tivesse ativado ele na instalação, poderia estar ativando agora, ok? Esclarecido isso, eu vou fechar essa janela aqui agora, e vou voltar para o desktop, para falar de uma outra coisa bem importante para vocês, que é sobre os drivers, tá? Muita gente reclama aí de que os drivers não funcionam direito, etc. Por isso, presta atenção na parte a seguir agora. Para você ter os seus drivers atualizados, e instalados corretamente, é importante vocês deixarem o Windows 10 ligado, com uma conexão roteada ligada nele, certo? No caso aqui, já está conectado, como vocês já viram, certo? Estou utilizando a internet normal. Aí, deixa ele, com esse acesso à internet, parado aí, funcionando aí, com o computador ligado, por umas 2, 3 horas aí, de preferência, certo? Dependendo da sua internet, se ela for muito lenta, deixa aí, uma tarde inteira, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o Windows 10, ele já atualiza automaticamente, todos os drivers do seu computador. Então, se ele achar drivers melhores, do que ele já usa aí por default, os genéricos que ele cria, que com certeza ele vai achar, ele já vai estar automaticamente, instalando aí no background, e você não vai nem ver, certo? Por exemplo, você tem uma placa da NVIDIA, ele vai estar automaticamente, instalando os drivers da NVIDIA, a hora que você vê, a resolução da sua tela já mudou, você está com o drive da NVIDIA, instalado, funcionando, certo? Mesma coisa para, AMD Catalyst, por exemplo, ok? Outros drivers aí, para placas específicas, dispositivos plug and play, e, simplesmente versões mais atuais, eles vão estar sendo baixados, então, pelo Windows 10, automaticamente, certo? Então, deixa aí, de preferência até uma tarde mesmo, como já falei por último aí, para que ele possa estar atualizando, tudo que ele precisa atualizar, sozinho, ok? Então, com isso, vocês já vão estar, então, com todos os drivers atualizados, corretamente aí, prontos para uso, certo? Caso você não tenha uma conexão com a internet, eu vou deixar na descrição, também, alguns tutoriais, sobre como atualizar os drivers manualmente, como instalar pré-requisitos, principalmente, também são coisas bem úteis, podem impedir o seu PC de funcionar corretamente, com determinados programas, pré-requisitos esses são, NetFramework, DirectX e outros mais, tá? Então, no mais é isso, pessoal, com isso, eu vou encerrando aqui, esse tutorial, agora você fez uma formatação limpa, com o Windows 10, seja lá qual a arquitetura dele, 32 ou 64 bits, está com ela funcional, ativada aí, com os drivers atualizados, com isso, então, eu posso encerrar esse primeiro vídeo, agora vocês podem continuar, com a sequência aqui, de 20 vídeos, que eu já mencionei, podem ir para o número 2, e é isso, pessoal, agradeço a todos que acompanharam o vídeo até o final, um abraço para todos vocês do fundo do coração, fiquem com Deus, até a próxima, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho